o dia das mães Nossa Senhora o modelo de todas as mães Olá amigos e amigas Associação Regina filha meu nome é Odário Botígues e este é o programa Padre Pio especial eu digo especial porque hoje é sexta-feira e eu queria deixar uma homenagem para todas as mães a partir de uma de uma meditação muito bonita que eu vou ler aqui não vou dizer quem é o autor e no final eu digo quem é o autor eu quero que vocês só pensem no texto e nos comentários vão ver que é uma coisa linda depois vou dar até mais vou dar o linkzinho embaixo onde vocês podem encontrar essa meditação e podem fazê-la várias vezes que é uma coisa absolutamente sensacional e a respeito do dia das mães a respeito de todas as mães mais considerando Nossa Senhora modelo de todas as mães é quando a gente fala em mãe é bom essa meditação diz uma coisa linda aqui antes de mais nada que lembrar vocês olhem sexta-feira eu nem ouço perguntar quantos tempo que tá saindo que é uma barbaridade né e dizem as más línguas que de graça até injeção na veia mas não faz mal eu faço questão graças aos filhos protegidos Padre Pio de aqui distribuir gratuitamente esse devocionário dos filhos protegidos Padre Pio é só você ligar para o 0800-006-1223 porque é tão simples vai fazer isso e consegui ser você se você não é fantástico é fantástico esse vocágio é de muitas graças nem nos comentários desde o dia que nós começamos a distribuir os novamente o esta segunda remessa aqui segunda edição dos devocionários a coisa impressionante as graças que as pessoas recebem tudo mais a propósito das orações tem aqui que tem as orações para todas as ocasiões é uma coisa absolutamente linda orações Padre Pio cada oração é uma meditação cada oração leva para as nuvens né bom então não deixe fazer isso hoje é sexta-feira né é peçam logo é só eu vou então fazer aqui o nosso programa Padre Pio lendo esse texto maravilhoso que eu dedico a todas as mães é verdade que o dia das mães é um dia não tem origem é religiosa é um dia comercial mas digamos que acabou se transformando numa tradição se comemorar o dia das mães um segundo segundo no segundo domingo do mês e eu tinha esquecido o microfone lá embaixo e é capaz que tenha saído tudo baixinho né mas agora eu trouxe ele aqui para mim bom é mais importante é que a meditação vai ser lida em voz alta e clara há uma coisa que não decepciona nunca é o amor materno o amor o amor materno nunca decepciona e a boa mãe só não é solidária com o pecado do seu filho fora isso é todo o resto solidariedade integral até o fim aquela mãe que diz eu estou com você acontece que aconteceu estou com você porque é uma solidariedade integral a boa mãe só não pode ser solidária com o pecado isso não com o vício não é com os erros de forma de forma alguma mas o amor materno nunca decepciona e isso inclusive contra o marido contra o que fosse o filho dela é o filho dela não tem mais conversa e agora essa noção se reporta a nossa senhora porque se é assim ou deve ou é assim que deve ser uma mãe então nossa senhora que a mãe de nosso senhor jesus cristo a mãe de todos os homens a mãe de todas as as nossas mães nossa senhora tem essa disposição materna elevada a um grau inimaginável de maneira que com cada um de nós aconteça o que acontecer e pec como pecar está no caso de se aproximar dela e dizer o que você quer dizer minha mãe ver de que canalha está aqui eu sei que sou vosso filho ou vossa filha e vossa bem que sois minha mãe e em nome disso eu confio na vossa misericórdia e ajoelho diante de vós e digo salve rainha mãe de misericórdia ou lembrai-vos opiíssima virgem Maria que nunca tivesse ouvido dizer quer dizer nas piores horas os poes horrores que a gente tenha cometido nos aproximemos de Nossa Senhora e digamos essa eu sei eu sou um canalha mas eu confio na vossa misericórdia é porque eu sei que se Judas Iscariotes tivesse vindo pedir-vos perdão ou simplesmente tivesse querido vindo ver-vos mais ver-vos mais nada com tendo ainda no bolso cheio tendo aí no bolso cheio das 30 moedas da infâmia voz não o rejeitarias não o rejeitarias quer dizer se Judas tivesse procurado uma senhora ainda com as cintas mais o bolso Nossa Senhora atenderia ele esse o grande erro de Judas não ter recorrido a intercessão de Nossa Senhora Oi e vós conversar e isso com ele e durante o mesmo tempo pediria isso ao vosso Divino Filho a graça dele jogar fora as moedas para depois poder começar uma conversa você já tiveram pensamentos desse tipo a respeito do papel da mãe a respeito da intercessão de Nossa Senhora e não é são pensamentos maravilhosos daqui a pouco vou revelar e o dono dos pensamentos bom minha mãe por pior que eu tenha feito eu não fiz o que fez Judas então por pior que tenha sido meu pecado o pecado de Judas não foi eu não trai não trai nosso Senhor Jesus Cristo eu não trai eu não trai a igreja e eu cometi pecado sim tô errado eu sou um canalha é mas o pior tenha sido esse pecado eu não fiz o que fez Judas se eu tivesse a desgraça de ser Judas com a mesma confiança eu iria até vós é porque se eu sei quem eu sou eu sobretudo sei quem sois vós mãe de misericórdia mãe de misericórdia eu conheço a minha infâmia mas conheço a vossa santidade Oi e é por isso gemendo sobre sobre o peso dos meus pecados que eu me prostro a vossos pés e concluo com lembrai-vos não desprezeis minha súplicas eu sei que mereço um desprezo mas não de vós que sois mãe mas dignai-vos de ouvir propícia propícia quer dizer bondosa e alcançar-me o que vos rogo eu peço perdão eu sei de antemão que eu teria o caminho aberto que o pior perdão da pior infâmia não tem conversa não é o caso de eu desesperar desesperar nunca porque ela existindo não se desespera olha que consideração sobre a mãe das mães que coisa linda uma oração a gente tem esperança mesmo nas mais pavorosas das situações tomando em consideração isso eu devo dizer mais que se na hora que me fosse dado ver a disposição dela ao meu respeito se me fosse dado vê-la eu perceberia que ela estaria me olhando com tal bondade que me racharia a alma e me converteria quer dizer a bondade dela diante da bondade dela a minha infame o meu pecado racharia a minha alma mas eu me converteria e eu viria nela uma tristeza enorme pelo meu pecado é certo que eu viria mas por cima mesmo dessa tristeza um começo de alegria afinal ele veio ele veio até mim quer dizer Nossa Senhora ver estaria triste pelo nosso pecado mas ao mesmo tempo alegre por ver que nós não fugimos dela nós fomos até ela e como a gente tem coisa para pensar nessa matéria meu Deus cada um tem a sua a sua história e com esse começo de alegria um começo de benefício ela que me atraiu para eu vir eu venho e ela começa a atrair mais a ela mais a ela mais a ela enchendo-me de dor enchendo-me de vergonha eu vou me vendo vou renascendo isso eu para querer ela quer dizer eu vou renascendo para querer ela e então a bondade o amor dela que ela me atrai a ela ela me faz chegar mais próximo dela entende e e mesmo me enchendo de vergonha dos meus pecados eu fico cada vez mais querendo ela eu me vejo renascendo e quando o nosso senhor morreu a não aqui tá quem é ela mãe de um miserável mãe de judas mãe de jesus cristo que diferença quando o nosso senhor morreu absolutamente certo que ela fez um milagre desse gênero porque o bom ladrão se converteu e o bom ladrão não pôr não pode se ter convertido sem que que ela tenha pedido por ele olha que imagem linda nossa senhora intercedendo pelo bom ladrão e quer dizer se o bom ladrão se converteu é porque ali estava nossa senhora que vem do filho dela sofrer daquele jeito caminhar para aquela morte não se deixou absorver só sobre isso mas também foi mãe daquele homem miserável mãe do cordeiro de deus e mãe dos dois bandidos que estavam lá e rezou ao cordeiro de deus pelo bandido e o bandido se arrependeu e quem sabe se ela rezou depois de ver o bandido dizer uma injúria particularmente atroz contra ela quem sabe de repente bandido ofendeu ela naquela hora mesmo assim ela rezou por ele e obteve a graça da conversão é uma hipótese quem sabe se ele chamou injúrias contra ela e ela rezou ainda mais com certeza rezou pelo outro bandido também mas o outro recusou o bandido bom não recusou então pensamos a nossa senhora para que nós não recusemos as graças que ela reza por causa da um de nós não sejamos como o ladrão né mas sejamos como bom ladrão que disse ouro eu vos verei hoje ainda no paraíso quer dizer uma coisa fantástica né então que o senhor diz para ele a reação e talvez por essa meditação quem sabe nada é impossível pela intercessão de Nossa Senhora e o primeiro santo canonizado na história é um bandido São Dimas o ladrão e esse esse não foi canonizado por um Papa era suficiente ser canonizado por um Papa mas ele foi cara canonizado pelo próprio Jesus Cristo bom mas é frequente que uma alma tendo recebido de Nossa Senhora a graça de uma grande emenda de um grande apuro salvo de um grande apuro qualquer ela recebe no mesmo instante algo que é como se tivesse tido um contato com Nossa Senhora é bom minha mãe a Nossa Senhora perdão tá virando a página e não é uma visão não é uma revelação não é nada mas é algo que é como se tivesse tido contato com com Nossa Senhora e nesse momento e fica algo para a vida inteira e ela toma por assim dizer um conhecimento experimental do que é a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer a partir do momento que eu conheço a bondade de Nossa Senhora eu também tenho espécie de experiência qual como deverá ser a bondade infinita de Nosso Senhor Jesus Cristo é como se Nossa Senhora lhe tivesse aparecido num sorriso mesmo que Nossa Senhora simplesmente tivesse tocado com a mão no ombro os senhores sabem que simplesmente de ela tocar com a mão celeste dela no ombro de qualquer um de nós nós a reconheceria e ainda que não há víssemos nos sentiríamos inundados de virtude e de felicidade diríamos que foi a mão dela que tocou em sair meus amigos que bela meditação sobre Nossa Senhora que eu retirei do no site www.primiocorreadeoliveira.info esse site tem praticamente a obra é um acervo monumental da da de reuniões palestras meditações dessas feitas pelo professor pico de Oliveira que eu tive a honra de conhecer pessoalmente e tive a honra de conhecer católico que era uma coisa absolutamente fantástica que transbordava de amor de Deus transbordava de amor a Nossa Senhora né e que muitas vezes quando eu leio Padre Pio me lembro dele por causa que as pessoas virtuosas tem muita coisa em comum né e a gente vê pela qualidade desta desta dessas considerações dessa meditação né Qual era a qualidade de alma que que tinha o autor dessas meditações eu termino por aqui e a nossa Ave Maria de hoje é por todas as mães por todas as mães dos que são inscritos nosso canal todas as mães que assistem nosso canal e a bênção do Padre Pio também para elas e até a próxima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém em nome da Pai da Pai da Filha orada da Espírito Santo e que se assim ser o dado Deus te abençoe, Maria. Deus te abençoe. Deus te abençoe.